E aí, Pikachu, tava no Fux, caralho velho, pela novinha logo trombeu, tá te arrastando na quebrada, velho É mesmo, 2K? Qual que foi a fita? Tá te arrastando de nóia pra geral, pás Nossa, olha essa ideia dessa mina Relaxa, vamos fazer a música só não é Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Mas não me chamar de nóia, porque nóia, nós não é Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Mas não me chamar de nóia, porque nóia, nós não é Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Só não me chamar de nóia, porque nóia, nós não é Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Só não me chamar de nóia, porque nóia nós não é O mano é maconheiro, Pikachu é maconheiro O 2K é maconheiro O mano é maconheiro, o 2K é maconheiro Pikachu é maconheiro Ero, 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 ero Pikachu é maconheiro Ero, 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 ero O 2K é maconheiro Ero, 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 ero O mano é maconheiro Ero, 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 ero O 2K é maconheiro Pikachu é maconheiro O mano é maconheiro Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Só não me chamar de nóia porque nóia nós não é Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser Mas não me chamar de nóia porque nóia nós não é Quem deu novinha?